O Titanic se chamava o navio dos sonhos. E era, realmente era. Um dos maiores sucessos do cinema de todos os tempos. Estou falando. Um clássico vencedor de 11 Oscars. A partir de agora, não importa o que se faça. O Titanic vai afundar. Rosa Rose, você vai sair daqui. Você vai prosseguir. Para curtir o fim de semana dos namorados em Supercine.